Diz que nascemos por um programa de PCB de você Tudo que é o grupo de você Agora que temos o lixo mundial, policial Despejei o lixo mundial de vocês Porque somos filhos da poluição São filhos da nação, geração Coca-Cola Geração, geração Geração, geração Coca-Cola Dividi anos na escola, não é difícil aprender Todas as filhas de chanjou no sul, não é assim, tem que ser Todas as filhas de chanjou no sul, não é assim, tem que ser Somos filhos da poluição, religião Somos o futuro da nação, geração Coca-Cola Dividi anos na escola, não é difícil aprender Todas as filhas de chanjou no sul, não é assim, tem que ser Todas as filhas de chanjou no sul, não é assim, tem que ser Todas as filhas de chanjou no sul, não é assim, tem que ser Todas as filhas de chanjou no sul, não é assim, tem que ser Todas as filhas de chanjou no sul, não é assim, tem que ser Todas as filhas de chanjou no sul, não é assim, tem que ser Todas as filhas de chanjou no sul, não é assim, tem que ser Todas as filhas de chanjou no sul, não é assim, tem que ser Todas as filhas de chanjou no sul, não é assim, tem que ser Todas as filhas de chanjou no sul, não é assim, tem que ser Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.